O Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, implementado em todo o país, tem um novo figurino. Inicialmente seriam cabimentados 544 milhões de quanzas para cada município, mas agora só vão receber 300 milhões. No Bengo, o governo pede rigor e transparência na gestão do dinheiro, pelo que deixa claro que quem agir de forma contrária vai ser responsabilizado criminalmente. O governo angolano pretende reduzir os índices de pobreza na ordem dos 11%. É assim que, em 2017, o Executivo reformulou o Programa de Combate à Pobreza, tendo em conta o processo de desconcentração administrativa em curso no país. Para a execução das ações planificadas, cada município do Bengo teria de receber cerca de 544 milhões de quanzas, mas, nesta altura, o valor baixou para 300 milhões. Foi reformulado de tal forma que as ações que estão planificadas para este ano, para cada município, deverão totalizar os 300 milhões por ano para cada município, prefazendo, portanto, os 25 para cada mês. O Bengo tem seis municípios e o valor global alocado para a execução do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza deve ser aplicado essencialmente no setor social e nos projetos estruturantes. O setor social, por ser aquele que cultiva e que reproduz o capital humano da sociedade, deverá merecer uma atenção especial, no que já me referi, tanto nas escolas, reabilitação de escolas, reabilitação dos postos e centros de saúde. Para controlar as ações realizadas nos municípios, foi criada uma comissão multissetorial coordenada pela governadora do Bengo, um grupo de trabalho encarregue de pôr fim as más práticas. Nós, portanto, estabelecemos, estipulamos bem o que cada município deve executar. E, em função disto, dificilmente, daqui para diante, devemos ter a situação de planificar um centro de saúde e depois fazer-se um posto de saúde. Não, porque, portanto, a equipa de monitoria irá constatar no terreno o que está a ser desenvolvido e qualquer situação que desperte, portanto, algum desvio na implementação da ação, deverá merecer a expensão e a averiguação e, quizá, remeter aos órgãos de direito para a investigação, se assim convier. Houve um atraso na cabimentação das verbas, mas, nesta altura, os municípios já começaram a executar as ações previstas para o primeiro semestre deste ano.